No ponto de vista social, nós estamos falando de uma ficção que foi gerada em torno da noção de politicamente correto, uma ficção que foi gerada em torno da noção de lacração, que é simplesmente uma reação ao que se apresenta hoje. Veja, nós estamos falando de personalidades e de pessoas que sofrem preconceito, gente. Nós estamos falando de pessoas que historicamente sofrem preconceito, estamos falando de gays, de negros, enfim, de, sei lá, judeus, enfim, estamos falando de pessoas que historicamente sofrem preconceito. Pessoas que sofrem preconceito, essa sim, essa sim, que não precisam falar nada para receber uma punição. A pessoa não precisa falar nada, a pessoa, a partir do momento que ela é gay, ela já começa ali a ter o seu corpo esquadrinhado, ter a sua sexualidade tomada de empréstimo no âmbito religioso, como o foi muito tempo no âmbito científico, tentando investigar que tipo de desvio estava ali na homossexualidade, que tipo de caráter era o caráter das pessoas negras, que tipo de biologia elas tinham. Ou seja, essas pessoas, sim, sofreram cerceamentos enormes, enormes, dentro, enfim, da forma como elas se expressam, como que elas vivem. Essas pessoas estão cerceadas até hoje, né? Então, falar que essas pessoas que estão cerceadas, historicamente cerceadas, como as pessoas que hoje estão cerceando, simplesmente porque estão, simplesmente porque simplesmente pararam de aceitar, pararam de aceitar minimamente o que se diz sobre elas, né? Pararam de aceitar o que se diz sobre elas. Você imagina, homossexuais, você teve toda uma sorte de discursos dizendo tudo sobre eles. Desde o pecado até a ideia de inversão, de doença, de abominação, enfim, disseram tudo, disseram tudo. E agora você tem, finalmente, um grupo organizado o suficiente para dizer, não, você não vai dizer tudo sobre o meu corpo, você não vai dizer o que você quiser, nós, de alguma forma, minimamente organizada, ah, não é a melhor organização possível, não é uma organização que engloba fatores de classe, como, enfim, seria talvez melhor, né? Para que a própria noção de identidade se articulasse com outras questões, mas tudo bem, é uma organização, é uma organização que finalmente se fez, se faz, e tenta, de alguma forma, constranger esses discursos. É um constrangimento ainda muito falho, porque é um constrangimento que depende dos ventos do mercado, né? De se uma marca específica está disposta a deixar de patrocinar um tipo de programa, porque tem discursos. Então ainda é muito falho, né? Porque o capitalismo, assim, ele não tem caráter, né? Ele vai onde está os ventos ali do lucro, de uma contabilidade, de uma medida que eles fazem ali para ver se ainda vai ou não rolar lucro, se vai perder clientes, se vai perder grana, né? Então é evidente, não é perfeito. Não é perfeito esse tipo de... Não é perfeito esse tipo de...